Para essa mais nova transmissão Hoje eu estarei mostrando aí para vocês O novo Ubuntu, o 15.4 Irei inclusive mostrar todo o processo de instalação Nós iremos instalar, configurar Para depois mostrar para vocês as mudanças Que nós tivemos aí com o lançamento do Ubuntu Que foi ontem Para essa mais nova transmissão Hoje eu estarei mostrando aí para vocês Beleza, vamos lá então galera Primeiramente eu vou instalar uma máquina virtual Para isso eu estarei usando o VMware Workstation 11 Se você não conhece É um excelente software de virtualização Nos melhores do mercado A licença custa aí apenas R$ 857 Vem cheio de funções aí extremamente úteis Para quem mexe com virtualização, certo? Aqui eu estou mostrando para vocês aí Um pouco das minhas máquinas virtuais Que eu tenho criadas para estudo E para experiências, certo? Agora nós vamos fazer todo o processo então do zero Nós vamos aqui em nova máquina virtual Aí ele vai abrir aqui o nosso wizard Para a criação da máquina virtual Nós iremos escolher a compatibilidade de hardware Eu quero que ele seja compatível apenas com o Workstation 11, certo? Então vamos continuar Aqui a gente tem que selecionar onde está a imagem do nosso sistema operacional Para poder proceder com a instalação Então eu vou aceder aqui a minha pasta A pasta onde está a imagem do Ubuntu, certo? Aqui ó, nosso Ubuntu 15.4 32 bits, certo? Ó, Ubuntu 15.4 detectado O sistema operacional vai usar a instalação fácil Eu não quero essa bosta Vamos colocar então, vou instalar depois Porque senão ele vai direto para o idioma inglês E um monte de configuração de teclado vai ser perdida também Então se você fala português E seu teclado é padrão ABNT 1 ou 2 Você tem que colocar que vai instalar o sistema operacional depois Então vamos lá, vamos clicar em próximo Aqui você vai selecionar o seu sistema operacional Que você pretende instalar No caso eu irei instalar uma distribuição Linux Baseada no Debian Que é o nosso Ubuntu Versão 32 bits Se fosse 64, eu teria que colocar aqui os 64 bits Bem, aqui eu vou selecionar o nome da máquina Eu vou chamar, vou chamar bonitinha de Ubuntu 15.4 Ah, mais uma coisa importante que eu recomendo É você criar uma pasta dentro do seu espaço de armazenamento Para ficar mais fácil de você depois detectar Onde está e deletar se for o caso Ou então alterar alguma coisa Eu vou criar uma pasta, vou chamá-la de Ubuntu Oh, fail Nossa, o que que eu fiz? Perdão Vamos voltar lá Cometi um erro pequenininho aqui Nós vamos renomear a pasta para Ubuntu 15.4 Certo? Vamos deixar do jeito que está Agora nós vamos procurar essa pasta Certo? A parte mais simples de se fazer Você vem aqui O índice de sabote vai atrapalhar Computador Seleciona aqui o seu drive, né? O que você está usando Onde você vai armazenar a sua máquina Eu vou armazenar no HD externo Aqui está a nossa pasta Ubuntu 15.4 A pasta que eu criei para essa instalação Nós vamos selecionar dois processadores E um núcleo por processador Que serão emulados Através do meu próprio hardware Certo? Eu vou emular um processador Dentro da minha máquina Eu vou deixar ele assim Dual core para ficar mais simples Né? Então vamos lá Memória da máquina Memória que eu pretendo Separar para a minha máquina Eu vou colocar apenas 1512 GB 1,5 GB de memória RAM Por quê? Se eu colocar acima de 2 Vai pesar para mim Porque eu só tenho 4 GB de memória Certo? E eu estou transmitindo ao mesmo tempo Então vai prejudicar o meu processo Então vamos continuar Agora ele vai pedir a rede Que eu pretendo ter Se eu vou usar a Network Address Translation Net Ou a Bridget Que é a melhor Que dá para você simular uma rede Toda uma estrutura de rede É a melhor que a gente pode fazer Então vamos continuar Agora Ele vai perguntar O controlador I.O.N.E. I.O.O.S.C.S.I. Controller Eu vou deixar no padrão LSI Logic Certo? Eu vou escolher um disco virtual No formato No tipo S.C.S.I. Eu vou criar um novo disco virtual Aqui eu vou colocar Para ele armazenar O disco virtual Como Arquivo único Certo? Se você clicar em Allocate all disk space now Ele vai criar o disco Todo já com o tamanho Que você definir Aqui Ele vai ter Já vai ocupar esse tamanho Esse disco de capacidade total Ele tem uma performance Melhor Ele vai carregar mais rápido O sistema A instalação Vai ser mais rápida Mas em compensação Você estará ocupando O espaço desnecessário No seu disco rígido A não ser que você Não se preocupe Em ocupar espaço Eu recomendo você Deixar no padrão Porque se ele estiver Num disco externo Ou no disco Que não está O seu sistema operacional Armazenado Não vai ter Não vai afetar Diretamente a performance Você só percebe A diferença Entre o disco Que já vem com o espaço Totalmente alocado E o disco vazio Quando você está usando Quando você armazena No mesmo disco Onde está o seu sistema operacional Você vai perceber Uma lentidão maior Porque ele estará carregando Dois sistemas operacionais Ao mesmo tempo Né? Então você vai Perceber Para exemplificar melhor E fazer você entender Qual a diferença Desse disco Que ocupa Já um espaço Pré-definido E o que não ocupa Considere Que o disco Cheio É um saco O saco está cheio Tá? O saco está cheio De areia Vamos supor Ele já está Com o espaço dele Completo Ele está cheinho Cheinho Ali você vai poder Colocar as coisas Dentro E esse O disco virtual Sem estar totalmente Alocado Ele é como um saco Um saco vazio Ele tem a capacidade dele Vamos supor Um saco de Que aguenta 20 litros De coisa Lá dentro Mas ele está vazio Ele aguenta 20 litros Mas ele está vazio Mesma coisa O meu saco Entre aspas O meu saco De armazenamento Ele aqui no caso Irá aguentar 100 giga Só que teoricamente Ele está vazio Ele não tem 1 giga Por enquanto Eu vou colocando As coisas Dentro dele Já o outro Não Ele já vem cheio Ele já vem Ele já ocupa Um espaço total Dentro do seu disco Mas a performance Dele é mais rápida Vamos continuar Vamos deixar Com 100 giga De espaço O negro enchendo O saco Aqui na Steam Que se foda ele Vamos lá Selecionar aqui O nosso Arquivo de disco Onde o disco Vai ficar armazenado Eu vou armazenar Junto com o meu Sistema operacional Aqui na pasta Book.4 Eu vou salvar O VMDK Vamos dar um next Aqui ele vai Só passar A confirmação De tudo que você fez Do Do que você escolheu Do hardware E vamos então Finalizar E esse cara Continua enchendo A porra do meu saco Vamos lá Finish Olha só Tá pronto A nossa máquina É virtual E agora nós vamos Ligar a nossa máquina E vamos ignorar Esse sujeito Também Porque no meio Da minha transmissão O cara vem a porra Meu Deus do céu Mas enfim Vamos lá Vamos ligar A nossa máquina Vamos colocar em tela cheia Para dar aquele efeito Mais emocionante Porque emoção é tudo Né meus amigos Tem que ter emoção E olha esse cara Meu Deus Tchau Vai embora Isso Vale Adeus Vamos lá Eu não sei Por que está com o Steam Overlay Eu não faço ideia Por que está aparecendo Steam Overlay Num bagulho Eu não sei Realmente Vai se entender Mas enfim Vamos ligar a nossa máquina Certo Ele vai ligar o nosso lindo Ubuntu 15.4 Nós vamos fazer todo o processo De instalação Depois eu vou mostrar para vocês As novidades do sistema Certo O que tem de novo Em relação a versão 15.10 Eu vou mostrar também Sobre o novo kernel Que o Ubuntu agora está com o kernel O mais atualizado E as melhorias de performance Da interface Unity Que é a nova interface gráfica do Ubuntu E que é bem mais pesadinha Do que as anteriores O Ubuntu antigamente era conhecido Por ser um sistema leve Que rodava na maioria dos computadores Não exigia configurações Muito assim Avantajadas Mas hoje em dia Essa coisa já está mudando A versão 64 bits Já está exigindo Mais de 2 GB de memória RAM E a versão 32 bits Pede no mínimo 1 GB Porque a experiência Com 512 MB É muito nula Acabamos de descobrir Que eu não adicionei A ISO do sistema Então ele não achou sistema E também Não deu o boot via rede Porque minha máquina virtual Que tem um Windows Server Com Windows Deployment Service Ativada Ela está desligada Então ele não localizou Aqui o sistema operacional Nós vamos ter que voltar Ou melhor Vamos aqui em VM Dispositivos removíveis Olha que legal Vamos aqui em CD, DVD, configurações Ele vai abrir Nossa bela janelinha Nós vamos escolher aqui A imagem ISO do nosso Ubuntu Vamos aqui em sistemas operacionais Ubuntu 15.4 Desktop E 386 Vamos clicar em OK E agora a gente dá um reboot Na máquina Como que a gente faz o reboot Nós vamos aqui em Restart Gas Nós vamos clicar em Shutdown E aí ele vai reiniciar Que coisa bonita Eu acho que eu desliguei Mas tudo bem Vamos lá Vamos ligar a máquina E agora ele com certeza Irá reconhecer o sistema Porque tem um CD dentro dele Como eu disse Ele reconheceu Que nós temos aqui Um CD de instalação Do Ubuntu inserido Olha só Opa Beleza Tem um erro de dispositivo Beleza É normal Vamos agora para a tela de instalação Ele está carregando aí a instalação do sistema Está detectando língua Está detectando padrão de teclado E aí nós já vamos começar com a instalação Que leva em média de 20 a 30 minutos Dependendo das suas configurações de sistema E também da velocidade do seu disco rígido E de fatores ambientais Brincadeira Mas vamos lá Continuando aí Olha só Olha só Beleza Está abrindo Olha aí Beleza Deu a nossa tela de instalação Ele detectou a conexão de rede já Está conectadinho A instalação vai ser bem simples e rápida Pelo menos é a minha expectativa Certo? Você já pode perceber Que o papel de parede do sistema foi alterado Ele segue o mesmo esquema de cores do anterior Você pode ver que o estilo, o degradêzinho básico É praticamente o mesmo Mas que há umas pequenas diferenças no design em si O sistema como um todo continua muito semelhante Não houve nenhuma mudança muito radical No visual Se você já conhece o Ubuntu A versão 14, 14.4 e 14.10 Não há nenhuma diferença estética entre ambos As modificações que tiveram do 14 para o 15 São apenas internas São modificações internas do sistema Não são modificações externas visualmente falando Mas vamos lá Selecionar a nossa língua Português do Brasil E nós vamos instalar o Ubuntu Vamos lá Finalmente Instalar O Linux for Human Beans Maravilha Linux para seres humanos Olha aí Ele pede 6,7 GB de espaço em disco Você pode fazer isso Se você tiver curiosidade De ter uma distribuição Linux no seu computador Você pode fazer um dual boot Com o seu Windows E selecionar uma partição de uns 15, 14, 13 GB Para poder fazer essa instalação dual boot Bem simples E para ocupar bem pouco espaço Ele vai exigir conexão à internet Para você instalar Vamos lá Eu vou colocar para baixar as atualizações Enquanto instala Vou pedir para ele instalar programas de terceiros É legal que ele fala aqui dos programas de terceiros Ele te notifica que você está instalando Uma coisa que não é diretamente da Canonical Mas vamos continuar Vamos proceder com a nossa instalação Por enquanto já foram 13 minutos Só para setar a máquina virtual E configurar E colocar a imagem ISO Mas vamos lá Ele está continuando Ele provavelmente está calculando espaço em disco Vendo o tamanho da partição E vai começar o tchê-tchê-tchê Vamos esperar Aguardar pacientemente Esse processo Bem chatinho por sinal Eu não gosto de instalação de Linux Nem Windows Porque demora Uma vida Eu tenho muita paciência O Windows que eu mais vi demorar para instalar Foi o ME O Millennium Edition Aquele lá Meu Deus Eu fui instalar na máquina virtual O cara levou quase duas horas Depois ainda corrompeu a imagem Tanto tempo para instalar Ainda deu erro Mas vamos lá Ele vai Não foi detectado Nenhum sistema operacional Neste computador O que você gostaria de fazer? Apagar o disco E reinstalar o Ubuntu Beleza Vamos apagar o disco Fazer uma formatação Vamos então Proceder com a nossa instalação Como o disco está vazio Isso aqui é bem rápido Mas se você tiver Um disco Vamos supor que você quer Substituir seu Windows Pelo Linux E seu disco Estiver parcialmente cheio Esse processo Pode ser demorado Aqui o disco está vazio Então a formatação Foi apenas Entre aspas A formatação Ele simplesmente vai mudar O formato Para EXT4 E vai continuar O processo de instalação Que é bem interessante Convenhamos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí Está quase Ele vai pedir aqui A minha localização Né Eu vou colocar aqui Juiz de fora Ele vai localizar E vai te dar Seu curso horário Inclusive É Fail Espera aí Não localizou Oh Achou Aí Ele vai localizar Vai apontar Sua posição no mapa Você vai Continuar Vamos lá Vamos continuar Tudo A partir do momento Você seleciona o local Ele pega os horários Do seu lugar Também Você mora Já configura o relógio Certinho E essa é uma das maravilhas Do Ubuntu Windows não tem isso De você Selecionar o lugar Que você está Layout do teclado Português Brasil Vamos digitar Para testar o teclado Português do Brasil Rue Rue Tu Su Arana Escrito errado Só para testar O cedilha Né É Vamos ver aqui As configurações Dos outros botões Está tudo certinho Agora nós Podemos Continuar Será? Vamos ver Vai continuar Então A nossa instalação A tela cortou Ali Não sei Por que Cargas d'água É Bem que cortou A tela Não estou entendendo Por que Isso aconteceu Por que Né Fail Galera Agora como é Que eu vou ver Esse negócio Da resolução Desconfigurou A resolução Da tela Não estou Tipo Lascou Meu irmão É Essa da Resolução Aqui Eu não estava Esperando Esse erro Tipo Erro ridículo Cara Ô Xangai Não Pelo amor de Deus Campo Grande Também não Caramba Juiz de fora Juiz De fora Eu não estou Entendendo Esse erro Que deu Porque Tipo Estava perfeito Até então E de repente Nós tivemos Esse Probleminha Ah Não Ah moleque Será Olha Olha Foda Aqui ó Para você arrastar Essa janela Mínima Resolução Micro Tipo 800 600 Beleza Teclado Nós já fizemos O teste A gente sabe Que está Funcional Vamos lá Continuar Então Com o nosso Processo De instalação Ele vai pedir O meu nome O meu nome Né Nossa Não sei meu nome Cara O nome do computador Eu vou chamar de É Vamos chamar de Arari Livro Nome de usuário O nome de usuário Tem que ser uma coisa Simples Eu vou chamar de Arari Olha só Olha só Olha só Graças a Deus Ele não tem restrição De senhas Como o Windows Server Você tem que criar Que você tem que criar Aquela senha Toda cheia De lero Lero Loucona Nós vamos solicitar Uma senha Para entrar Não vou criptografar Minha pasta pessoal Porque é uma máquina virtual E não vou ter nada Para esconder Não sou do Wikileaks Não sou do Assange Mas enfim Vamos lá Ele vai continuar A instalação Bem-vindo ao punto Que coisa bonita Estou até emocionado Eu estou emocionado Ele está checando Se tem um servidor Obtendo a hora De um servidor Ele pega o horário Pela internet Olha só Rápida e cheia De novos recursos A última versão Do Ubuntu Torna o uso Do computador Mais fácil Do que nunca Aqui estão Apenas Algumas novas Coisas legais Em destaque Olha que bonitinho Encontrem mais programas Diga a Deus A procura na web Por novos programas Com a central De programas Do Ubuntu Você pode encontrar E instalar Novos aplicativos Facilmente É só digital Que você está procurando Ou explorar Categorias Como ciência Educação E jogos Junto com avaliações Úteis De outros usuários É tipo uma Google Play Uma Apple Store Assim da vida Uma App Store Da Apple Para você selecionar O aplicativo Que você quer E tal Uma coisa Que falta no Windows Seria muito legal Se o Windows Tivesse um agregador De software Assim Padrão Do próprio sistema Sem ser uma coisa Externa Sem ser aquela loja De App Spire Do Metro Da interface Metro Ia ser muito interessante Você ter essa facilidade Você ter Uma forma mais simples E segura De obter os softwares E olha aí Leve suas músicas Com você O Ubuntu Vem com o fantástico Reprodutor de música Reading Bot Com opções De reprodução Avançadas É fácil Fazer uma lista De reprodução Com suas músicas Perfeitas E ele funciona E ele funciona muito bem Com CDs E dispositivos De música portáteis Para que você possa Curtir todas as suas músicas Onde quer que você vá Olha que legal Muito bom Muito bom Olha aí Divirta-se Com suas fotos O Shopwell É um prático Gerenciador de fotos Que está pronto Para equipamentos eletrônicos Conecte uma câmera Ou um celular Para transferir suas fotos Então será fácil Compartilhá-las E mantê-las Em segurança Se você se sentir criativo Você pode Experimentar diversos aplicativos De fotos Da central de programas Do Ubuntu Que bonito Que lindo Só que não Continuando Aproveite a internet Ao máximo Ubuntu inclui o Firefox O navegador web Usado por milhões de pessoas Pelo mundo E aplicações web Que você usa com frequência Como o Facebook Ou o Gmail Por exemplo Podem ser fixadas Em seu desktop Para acesso rápido Assim como aplicativos Em seu computador Legal Muito interessante Mas olha só Essa tela de features É a mesma Do 14.10 É mais uma evidência De que não há Nenhuma alteração Significativa Entre as duas versões Com exceção Do novo kernel E as melhorias Na Unity Fora isso É praticamente O mesmo Sistema operacional Sem Nada De Novo É assim Uma versão Que não inovou Tanto quanto Esperado Que o Ubuntu Costumava Assim Ter uma Tipo Cada versão Do Ubuntu Costumava acompanhar Alguma novidade Alguma coisa Grandiosa Isso Isso meio que Deixa Os Ububeiros Com expectativa Quando vem Uma nova versão Mas Infelizmente Essa versão Assim como A 14.10 Foi em relação A 14.4 Não houveram Modificações Significativas Aqui ele está Falando do LibreOffice Que é o Office Do Linux Open source Super bonitinho Interessantinho Mas Nem chega Aos pés Do Office Infelizmente Por mais Que a gente Goste Do software Livre Defenda É muito Claro E evidente Que o LibreOffice Ainda tem Muito Que evoluir Para chegar Sequer A metade Do que O Office É E o que ele Representa E das Funcionalidades Para um Escritório Que ele tem Porque É tipo É difícil Os softwares livres Ainda Tem alguns Softwares livres Que realmente São muito bons Até superiores Aos pagos Mas também Tem uns Que não são Infelizmente Ainda Tem muita coisa Que tem que ser Melhorada Mas isso aí Vem na conscientização Das pessoas Obviamente Se as pessoas Doassem Se as pessoas Realmente Se engajassem Jovens Programadores Se eles Se dedicassem A ajudar Esse projeto Ele seria melhor Mas Isso aí Era a consciência De cada um Mas vamos lá Ele está instalando O sistema Vai demorar Para caralho Demora bastante Esse processo É chato Eu não vou pular Primeiro porque A gente está ao vivo Está transmitindo Isso aí ao vivo Agora No caso Ao vivo E se você Estiver vendo No youtube Daqui Um dia Depois da Transição Até no mesmo dia Não sei Quanto Eu vou enviar Tenha em mente Que isso aqui Foi gravado Ao vivo Então não tem como Eu pular os processos Eu não vou editar O vídeo Porque eu vou enviar Direto do tweet Eu estou fazendo Já direto Para o tweet Ao vivo Por preguiça Porque gravar E enviar para o youtube É um processo Muito demorado É bem mais simples Você gravar Ao mesmo tempo É tipo Enviar ao mesmo tempo Que você está gravando No caso Fazer uma transmissão O tweet Salva essa transmissão E permite que você Poste para o youtube E é exatamente isso Que eu vou fazer Ele já está instalando E configurando Olha lá Já foi aí Uns 20% Não demora Tanto Quanto eu pensei Que fosse demorar Que a primeira instalação Do Ubuntu Que eu fiz Foi no meu HD Agora no HD Externo É bem mais rápido Porque como eu disse Não tem a influência Do seu sistema operacional Que está rodando Junto e lendo arquivos Também Simultaneamente Então é bem rapidinho E está tudo rodando Dentro do HD externo Então a velocidade De transferência Limitada Do USB 2.0 Também Não tem Nenhuma influência Direta O que é muito bom Não é? Olha lá Ele já está Obtendo os arquivos Enquanto eu instala Eu vou dar uma dormida Porque é chato Para esperar isso aí Eu não vou ficar olhando Para essa tela Como cara de otário Eu vou fazer alguma coisa Da minha vida Enquanto isso aí Instala Hoje ainda Eu provavelmente Irei fazer Uma transmissão Ensinando a configurar O Windows Deployment Services Eu vou ensinar E mostrar Tudo Todo o processo Inclusive Como configurar O PXE Boot Na sua máquina Para fazer aí Instalação Do Windows Via rede Vou tentar criar Uma ISO Customizada Do Windows XP Para que ela possa Ser exportada Ou importada Sei lá Para o WDS Para a gente fazer A instalação Do Windows XP Numa máquina Via rede Que o Windows XP Ele não tem O install.in E o boot.in Se você entende Dessa área Você vai saber O que eu estou falando Se você não entende Eu sinto muito Tem que ler Sobre o assunto Para manjar Porque no CD De instalação Do Windows Os Windows Após o Vista Ele tem dois arquivos O boot.in E o install.in Esses arquivos São necessários Para a configuração Do WDR Mas enfim A instalação Está correndo aí Já está configurando Até o teclado Está criando o usuário Vai começar A fazer o download Das atualizações Que é um processo Que eu considero Bem chatinho Porque Dependendo Da velocidade Da sua conexão Esse processo Pode ser demorado Se você tem Um internet ruim É preferível Que você não faça A instalação Das atualizações Simultaneamente Porque vai demorar Vai exigir Bastante paciência E o usuário Ele quer Com a certeza Ter o acesso Direto ao sistema operacional Ele não quer enrolar Ele quer Direto ao ponto Não é mesmo? E quando você Quer ir direto ao ponto Certamente você Não vai querer nada Para atrapalhar Esse processo Também Eu vou mostrar para vocês Depois já com o Google Instalado Como você procede Para estar instalando As atualizações Lembrando que Essa versão Não é LPS Ou seja O suporte dela É curto É um suporte De nove meses Após o lançamento Então Se você quer Uma versão do Google Para você ficar com ela Um bom tempo Tendo atualizações De sistema Constantes E tendo todo o suporte É altamente Recomendável Que você aguarde Pela versão LPS Que só vem Em 2016 E tem um suporte De quatro a cinco anos Isso aí depende Mas em média São quatro anos A versão padrão Que são as versões beta Que o pessoal fala A versão inteirinha Que os ubumpeiros Os negociadores No geral Eles falam Que é a versão Interim Ou interina Que é essa versão Que Ela é apenas Para testes Ela dura Apenas nove meses Tem apenas nove meses De suporte Da canônica E atualizações Certo? E aí depois Você tem Que você é forçado Obrigatoriamente Caso você Deseje Continuar tendo As atualizações De software Você tem Que fazer o upgrade Mas O Ubuntu Como é leve Tudo é muito rápido Muito simples Muito É difícil De ter erro O upgrade dele Se você Realmente Entende De Linux É extremamente Seguro Muito Difícil Dar algum erro Caso você Não tenha Realmente 100% De segurança Em relação Ao upgrade Se você tem medo De que algo Vê errado Eu recomendo Que você instale A versão anterior Do Ubuntu Numa máquina virtual E faça o upgrade Direto na máquina virtual No caso Num ambiente Virtualmente controlado Usando aí O Upstation O Qual que é o nome Daquele negócio Meu Deus O da Caramba Eu parei de usar Eu esqueci Ah o VirtualBox Da Oracle Eu parei de usar Eu esqueci Até o nome Porque o pessoal Falava que o VirtualBox Era melhor que o VMware E eu beleza Deve ser mesmo É Estou usando o VirtualBox Beleza Delícia E conheci o Workstation Nunca mais Adeus o VirtualBox Não tem nem comparação Realmente Só que você paga E custar 800 reais Já fica bem escancarado Que é melhor Muito mais funcionalidade Muito mais rápido Muito mais simples Muito mais tudo 10 mil vezes melhor E 10 mil vezes mais útil Para o setor empresarial Mas vamos lá Ele está executando O gatilho Pós-instalação Initran FS2 Que eu creio que seja Para instalar aqueles Plugins de terceiros E tal E todo aquele processo Que é meio demoradinho E é isso aí Vamos apenas Aguardar Aguardar E aguardar E aguardar Haja coração Ele está configurando O gerenciador de inicialização Ele está executando O instalador Vai começar o processo E dentro de alguns minutos Nós já estaremos conhecendo O que há de novo No Ubuntu 15.4 Que tem esse macaquinho Bonitinho aí Como mascote Porque o Ubuntu Desde a sua primeira versão Ele tem animais E seguidos de um adjetivo Engraçado Teve a... Agora eu esqueci Porque em português Fica bem escroto Não tem sentido nenhum Teve o Precise Pangolin Pangolin Preciso É... Foi o 8.10 Acho que era o Precise Pangolin Ou era o 10.4 Não lembro Mas foram várias versões Teve o Vivid Burbit Teve... Teve o Karmic Koala Que foi o 8.4 Eu acho LTS Foi a primeira versão Que eu usei Não Karmic Koala Foi o 8.10 Ou foi o 9.4 Já que eu não lembro Ah, não O... O Ubuntu 8.4 Era o... Não O Karmic Koala Exatamente Era o 8.10 Eu ia instalar o 8.10 Aí falaram pra mim Não, instalo o 8.4 Porque o 8.10 Ele não é LTS Ele só tem suporte De nove meses O 8.4 Ele é LTS Então até 2011 Você poderá utilizar o sistema sem a necessidade de fazer upgrade. Eu tinha 11, 12 anos na época, então realmente não seria nada recomendável eu tentar fazer um upgrade por conta própria. Então eu preferi realmente instalar o 8.4, que na minha opinião foi uma das melhores versões do Linux Ubuntu já feitas. Essa foi a época de ouro, dos 7 até o 9, era muito bom. Depois do 10, depois da inclusão da interface Unity, o Ubuntu ficou muito pesado e aí já caiu no meu conceito. A ideia era um sistema operacional leve, todo mundo poderia usar, aberto, fácil de trabalhar e modificar o que ele continua sendo, mas ele perdeu essa vantagem de ser um sistema operacional que roda praticamente em quase todas as máquinas. Agora quem quiser desfrutar das vantagens do Ubuntu numa máquina mais humilde, terá que instalar o Ubuntu Mate, que é a versão com a interface antiga do Ubuntu, da época do 8, do 9, interface gráfica baseada no Debian, que é bem mais leve, exige bem menos da placa de vídeo, exige bem menos do processador. Para vocês terem ideia, ele usa de 30% a 20% do processador em idle, sem você estar com o aplicativo aberto. Tudo isso aí é o que é interface Unity com o Sony por conta própria. Por isso que eu acabei preferindo instalar a versão 32 bits, que é bem mais leve, né? Por uma máquina virtual, obviamente, é a melhor pedida. E nós vamos testar a velocidade de abertura de softwares para ver realmente se ele tem rodaliza com apenas 1,5 GB de memória RAM. Nós vamos tentar o novo modelo Apaira, porque nós vamos instalar o Chrome, né? Que é o Google Chrome, né? Que é o Google Chrome, né? Que é a visível, um tinho, interessante. Nós vamos testar alguns aplicativos novos, nós vamos ver o que teve de mudança no kernel e tentar instalar o Steam. Eu não vou prometer, eu não vou falar que vai dar certo, que não vai dar certo, porque eu não sei, eu não... Eu não, como eu posso dizer, eu não tenho certeza se eu vou realmente fazer isso, porque a última vez que eu instalei o Steam, quer dizer, eu tentei instalar o Steam no Linux, não foi a melhor experiência. Foi uma experiência bem frustrante, demorou pra caramba, foi um processo super, super longo, eu tive que ter bastante paciência mesmo, deu muito erro, e depois que eu finalmente consegui logar e entrar na minha conta, crachou. O sistema não aguentou, a memória da máquina virtual não aguentou, porque eu tenho muitos amigos na lista e amigo pesa, eu tenho 950 amigos e uma média de 400 a 500 online por dia, pesa pra caramba. Da Smurf, até deu, que tem apenas 9 amigos, a coisa bonita, foi um processo super ninja, maravilhosamente rápido. Olha aí, ele tá instalando pacotes, 42 segundos restantes, o download tá bem rápido, aumentou um pouco o tempo ali, ele tá terminando a instalação aí. De atualizações, obviamente, são poucas as atualizações, né? Afinal, tem só um dia que o Ubuntu 5.4 foi lançado, então não tem quase nada pra ser atualizado, apenas pequenos hotfixes, né? E dentro, em breve, eu creio que em uns 4, 5 minutos, nós poderemos estar finalmente conhecendo o que há de novo no Ubuntu 5.4. Lembrando, galera, que o Ubuntu é um software livre, certo? Você pode obtê-lo de graça, tá? Você pode baixar totalmente de graça, distribuir, gravar em DVD, dar pros amigos, emprestar, faz o que você quiser, porque o sistema é livre, não tem limite de ativações, não tem serial, ele é um software livre, você usa quando você quiser, quando lhe dá na telha, não tem que pagar por licenciamento, nada, nada, nada. Essa que é a melhor coisa. O Windows 10 aí tá querendo seguir esse caminho, ele quer virar um software livre também, mas eu acho muito difícil, né? Porque o tio Bill Gates quer ganhar grana a todo custo, eu acho bem complicado ele tornar o Windows 10 realmente um software livre, que não tenha que adquirir licença. Se ele fizer isso, provavelmente praticamente tudo vai começar a ser pago, né? Você vai ter o sistema praticamente nu, peladão, peladão, sem nada, aí você quer ter o Paint Brush, você tem que pagar 20 reais. Você quer ter o bloco de notas, você compra a licença do bloco de notas, 100 reais. Você quer ter o jogo da paciência, né, que vão colocar no Windows 10, tem que pagar 800 reais pra ter a paciência. Você quer ter o Sparta, né, o novo navegador aí, que a Microsoft está lançando, você vai ter que pagar um valor adicional. O sistema vai vir pelado, aí se você quiser realmente um sistema gratuito e tal, você vai ter que usar o software livre, né? Mozilla Firefox, vai ter que usar o VIP, vai ter que usar tudo gratuito, né? E aí, vai ficar uma barça. Qual seria a maneira da Microsoft lucrar, né? Se ficasse de grato, eles teriam que cobrar pelos softwares padrões, né? Porque só pela loja de aplicativos eles não vão ganhar dinheiro, porque ninguém usa aqueles aplicativos. Convenhamos, quem que usa aqueles aplicativos pra interface método? Eu, pelo menos, eu não conheço ninguém que use, que compra, que apoie, que baixa essas porcarias, porque não tem utilidade. Ninguém nem lembra que existe interface método, tanto é que 50% aí dos computadores no mundo estão rodando o Windows 7, né? Teve uma resistência por parte aí do pessoal do que toca o upgrade pro Windows 8, né? Cipar o Windows 10 agora tá com mais gente usando que o próprio Windows 8 em si, porque tá melhor, eles mudaram a interface, fizeram uma coisa que agradou tanto ao pessoal que curtiu o 8, quanto ao pessoal que curte mais o 7, né? Eles fizeram aí, uniram o melhor dos dois mundos. Eu não vou dizer que tá perfeito ainda, tem muita coisa no Windows 10 que tem que ser polida, corrigida, pra que ele fique no ponto aí ideal. Mas isso aí é uma coisa que vem com o tempo, com certeza. Tem o Windows 10 num sistema bem promissor. Bem, a instalação aqui foi finalizada, certo? Ele vai pedir aqui que a gente reinicie a nossa máquina, nós vamos reiniciar e finalmente poderemos conhecer o universo do Ubuntu. É isso aí, galera. A instalação, como eu disse, é demoradinha, certo? Não levou os 30 minutos que eu esperava que fosse demorar, levou aí de 15 a 20 minutos. Foi até mais rápido do que eu pensei. Realmente eu estou embasbacado aí com a velocidade da instalação bem mais rápida do que a do 14.10. Eu não sei se isso foi uma melhoria realmente do sistema, se foi porque eu instalei o 14.10 e depois eu já tinha toneladas de atualizações, né? E demorou mesmo aí com a minha internet rápida. Mas vamos lá, ele está reiniciando aqui e nós finalmente poderemos nos maravilhar com o Ubuntu. Tela preta, né? Coisa boa. Acho que bugou, né? Só acho. Vamos dar um Ctrl Alt básico aqui para liberar o mouse. Eu acho que deu ruim, galera. Eu estou suspeitando aí que deu um erro muito louco. Vamos. Shutdown Guest. É, sim, Shutdown. Eu não vi nem o que que deu. Eu não vi se deu tela, se não deu tela. Sei que ficou tudo preto. Então nós vamos desligar a máquina novamente e ver o que aconteceu. Eu não sei se realmente não deu boot ou se corrompeu tudo e já era. Eu perdi toda essa instalação aí de longos, 15 minutos. Beleza. Ele está dando um monte de erro bonitinho ali. Ele abriu aí o cachê do Drive, o Write True. Beleza. Dando um monte de erro aí, mas isso aí é normal. Pelo menos nas minhas máquinas virtuais que rodam com o Linux, dá esse monte de tela chata aí. Isso porque o Ubuntu é conhecido por ter boot rápido, né? Olha só o tempo que eu perdi aí com essas telas, né? No Windows, as máquinas do Windows dão boot rapidinho. As máquinas virtuais. Olha aí. Beleza. Ele vai pedir a minha senha, minha belíssima senha de usuário. Olha, deu o Ubuntu 5.4, novo papel de parede, mais ou menos, né? Não achei essas coisas, não. Mas vamos lá. Vamos fazer o login. E aí eu vou tentar instalar o Guest Tools, né? Do VMware, que é muito chato de instalar no Linux. Tipo, é mega, master, hiper chato. Para falar a verdade, eu nem lembro como é que faz, tá? Eu vou ter que olhar um tutorial simultaneamente. Eu vou mostrar para vocês. Ao mesmo tempo, vai ser meio que um tutorial aí para todo mundo que quer ter o Ubuntu numa máquina virtual, no Workstation, né? Eu vou ensinar como instalar essa Guest Tools e todo o processo. Olha aí, nós já estamos aqui no desktop do Ubuntu. Você pode ver que não tem nenhuma diferença, com exceção do wallpaper aí, para a versão anterior. Vamos ver aqui o sobre deste computador para ver se está tudo certinho a memória RAM que eu designei e todas as outras coisas, né? Você pode ver que a resolução está pequena. Eu vou aumentar essa resolução. Ele está sem o driver de vídeo ainda. Vai ficar meio bugado. Não deu a tela de sistema ainda. Está bem lento. Realmente estranho. Olha só, ele detectou como é desconfigurado, mas olha aí. Intel Core i5, 3210M, 1,4 giga, Ubuntu 15.4. Vamos configurar então aqui, configurações do sistema. Vamos deixar a resolução maior. Monitores, resolução 1300, ele não tem a resolução que eu quero. Parabéns para mim. Vamos colocar em 1280, 768, que é a resolução que provavelmente vai dar certo. Eu vou aplicar. Mãe de Deus, o que foi isso? Beleza. Manter essa configuração. Como ele não está com o Guest Tools, ele não está usando a minha tela totalmente. Esse monitor aqui é 1360, 768. Devido a falta do VMWare, do Guest Tools. Não sei como é que chama no VMWare. No VirtualBox era Guest Tools, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Bem, já tem algumas atualizações. Atualizações já foram baixadas. Vou lembrar mais tarde, eu não quero instalar atualização nenhuma agora. O gerenciador de arquivos é bem diferente do Windows, como vocês podem ver. Tem as pastinhas bonitinhas, os ícones que lembram o Mac e tal. Aqui você pode ver os discos, os arquivos que tiverem aqui. O Ubi e tal. Vamos para você instalar direto pelo Windows. Eu vou ejetar esse disco. Não quero nenhum disco aqui. Isso não é de Deus não, hein? Beleza, vamos ver aí a velocidade de abertura do Firefox, que ele costumava demorar a abrir na versão 64 bits, com pouca memória. Aqui não é diferente, ele está levando uma eternidade. Vamos ver aqui quem está mandando mensagem. Será que vai funcionar? Será? Oh, caraca, Shift Tab, Joe. Eu não sei nem se está aparecendo na transmissão esse Shift Tab. Mas se não tiver, para mim não importa. É feio, não dá nem para clicar, dá nem para interagir aqui com isso aqui. Mas beleza, vamos lá. Abriu o nosso navegador. Pode ver que ele é bem bonitinho até. O Firefox para o Ubuntu, ele tem um visual atraente. Olha só, a brasileira foge de pijama após a erupção no Chile. Olha que interessante, né? MP de SP, a pura sexualização da MC Mela. Ele é uma bosta, né? Mas olha aí. Muito interessante até. Fica melhor, tipo, as cores do Linux são super barras para você navegar na internet. A ponte, olha só que massa, galera. Fica show de bola para você navegar. E uma das coisas legais é que você tem total... Feio, né? Beleza, olha só. Ele tem uns ícones aqui, ó. Você minimiza o ícone e vem, ó. Fica oculto, olha que massa. Tipo, fica tudo aqui, ó. Não tem aquela barra, tipo, no Windows. O visual é bem clean, né? Tudo fácil de fazer. Mas vamos lá, vamos inserir aqui o CD. Não sei se ele é compatível com o Ubuntu 15.4. Mas vamos descobrir. Vamos apertar o Ctrl Alt aqui para... Install VMware Tools. Install. Aí vai entrar o CD aqui, né? Deixa eu só lembrar aqui como é que faz. Google, né? Vamos no... Pai Google. Pai dos burros. Google.com.br. Olha, um abraço aí para o Steno. O parceirão que chegou aí e está pedindo para eu botar o webcam. Mas é tutorial, né, Steno? Tutorial não dá para colocar o webcam porque isso aqui vai ser enviado para o YouTube. É uma parada mais séria. Não tem nem por que eu estar usando o webcam. Talvez, posteriormente, na aula que eu vou dar aí sobre o Windows Server, eu irei colocar o webcam. Está atendendo aos seus pedidos. Mas, enfim, vamos lá. Respira profundamente. How to install VMware Tools.munto 15.4. Será que vai ter? Olha aí. Vivid Verbet. O nome do 15.4. É o que eu tinha citado lá. Que eu falei que tem vários nomes interessantes, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Ele já está dando as dicas aqui, ó. É o step by step, né? Step by step. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos ver aqui, então, o que está falando aqui. O tutorial passo a passo, né? Do Linux para você instalar o VMware Tools no Ubuntu 15.4 Vivid Verbet. Vamos ver aqui. Tem um cara me mandando mensagem aqui. Vamos ver o que ele quer. Oi. Estou. Então, vamos lá. O tutorial ensina a instalar aí o VMware Tools na versão 32.64 Vivid. Apenas tome um certo tempo para ler com muito cuidado, muita atenção e siga as instruções detalhadas e os comandos desse guia. Você precisa saber que o VMware Tools é instalado e funcionando e vai garantir a você uma jornada mais satisfatória com o Ubuntu no VMware. Mas, vamos lá. Ai, meu Deus. Olha só. O cara perguntou se eu boto um copo de água no freezer que está danificado. Eu nem perguntei o tempo. Mas, enfim. Vamos lá. Com o VMware Tools instalado, você vai também ter a pasta compartilhada. Você vai poder compartilhar pastas com o seu sistema host. Seja ele Windows, Linux ou Mac. Vamos lá. Para, você tem que, para iniciar aqui a instalação do VMware. Se o VMware Tools não está em seu disco rígido, você deve esperar até que o arquivo seja baixado do VMware Update Server. Antes de começar a instalação, você tem que ter o CD desmontado. Perceba que a janela contendo as ferramentas não irá abrir. Você tem que desmontar o CD, go to places, abrir a janela e ejetar o CD. Depois de baixar, double click. Ok. Vai aparecer isso aqui. VMware Tools. Aqui o CD. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem que realmente é isso aqui que o tutorial lindo, maravilhoso está ensinando. Olha só. Está aqui. Vai extrair para a pasta temporária. Ele está lendo o arquivo. Está bom, Steno. Eu vou pensar no seu caso, cara. Eu vou colocar o Nightbot. Está bom, mano. Tá. Coloca o Nightbot no teu canal que eu faço o resto sendo moderador. Eu vou tirar a roupa para vocês e dançar no navio. Brincadeira. Ele não vai fazer isso não. Beleza. Está aqui o nosso arquivo. Quer dizer, teoricamente. Vamos extrair isso aqui para onde? Para a nossa pasta temporária. Não possui permissões. Ah, está bom. Ok. Arquivos selecionados. Não dá para selecionar. Fail, galera. Fail total. Eu vou tentar aqui extrair para... Vamos ver se vai dar certo agora. Não entendi porque deu esse erro, tá? Eu não faço a mínima ideia por que está dando isso aí. Não é uma coisa normal que isso acontecesse, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Isso aí foi só um incidente inesperado. Ok. Para onde que eu posso extrair? Não dá para extrair. Não dá para extrair. Beleza. Fazer o seguinte. Vamos tentar seguir o tutorial do tiozinho aqui. Ele vai pedir para eu extrair para a pasta temporária. Só que eu não vou extrair na pasta temporária, porque eu sou vida louca. Fazer o seguinte. Minimiza aqui o nosso navegador. Pega o VMware Tools e passa aqui para o desktop. Já está aqui. É bem rápido o bagulho. Olha só. Ele copiou aqui os 60 MB. Está bem lento o sistema porque eu estou transmitindo, né, galera? Mas olha só. Está aqui o nosso VMware. Agora nós vamos extrair aqui. Ele vai extrair toda a pasta do VMware Tools para a gente poder proceder com a nossa instalação. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E aí eu terei finalmente 1360768 de resolução. E também o lag vai parar, porque ele fica totalmente integrado com a minha máquina. Eu poderei inclusive arrastar arquivos do Linux para o Windows simplesmente clicando no arquivo e passando para o outro monitor aqui onde está o Windows. Olha que coisa maravilhosa, né, galera? Para quem gosta de trabalhar com múltiplos sistemas operacionais e tal, tem essa certa dependência de estar com dois sistemas operacionais ao mesmo tempo, né? Às vezes o programador tem que ver como o site fica, como o site ou o software fica em diferentes versões de sistemas operacionais. Ou às vezes, sei lá. Enfim, para qualquer finalidade é isso aí. Tendo uma máquina virtual aí para você poder ter vários sistemas na mesma máquina. Mas enfim, vamos parar de ler o ler. Vamos continuar aqui com o tutorial. Eu não tenho memória boa para nada de Linux. Eu tenho que abrir a janela do terminal. Ctrl Alt T. Olha, eu não sabia, galera. Tem um atalho. Ctrl Alt T. Só que não vai funcionar, porque é uma máquina virtual e os atalhos não funcionam. Olha que lag, galera. Vamos digitar term, ele já vai aparecer o nosso terminal. Eu vou ter que fazer o login como administrador. Super user, né? Olha isso, cara. Bugou tanto que até bugou tudo ali, ó. Que feio. Beleza, ó. Terminal transparente, coisa maravilhosa. Chora Windows 10. Não, ele não é transparente. Eu estou daltando. Vamos fazer o login aqui. Sudossu. Digito a minha senha. Beleza. Eu estou logado como root, super administrador. Aquele cara pica das galáctias. Agora eu tenho que acessar o diretório. Eu tenho que dar o Change Directory CD, né? Ai, meu Deus. Jura? Olha só. Vamos lá. Ensinando uma coisa básica para vocês aqui, galera. Olha só. Como é em português e tem espaço. Área de trabalho. Você tem que colocar essa barra invertida, ó. Área de trabalho. Ó. Invertido aqui. Para você ficar bem mais fácil se você inverter, ó. Ele vai reconhecer tudo certinho. Como se realmente estivesse tudo estruturado corretamente. Ah. Só que não. O que eu estou fazendo? Estou fazendo errado. Ou estou fazendo certo? Não sei. Não. Estou fazendo errado, galera. Área de... Essa outra barra aqui, ó. Trabalho. Agora sim. Eu vou colocar... Pera aí. Isso. Agora puxa essa... Cacete. Vamos lá. Puxa essa... É... Porra. E a jogatina. Maldita hora para levar a banca. Pois é, Stena. Eu não estava esperando isso, cara. Foi chocante, mano. Tipo... É... Eu estava jogando... Eu ia jogar a compra com os caras. Aí na hora que estava carregando, bugou. Tipo... No meio do... Estava carregando a caixa. Eu estava jogando no mapa pesado antes. Aquele hotel Gallert lá. Que é pesadão. Ficou até com lag. E o cara me convidou. Eu entrei direto. Na hora que foi carregar, ele travou. Eu tomei três banjos já por causa disso. Essa semana. Só por causa de crash. Não deu tempo de voltar. Mas enfim. Voltando ao assunto aqui, galera. Você coloca o nome da pasta. A área de trabalho. Você bota aqui VMware Tools Distrib. Que é o nome da nossa pasta. Ele vai fazer o change. Ele entrou na pasta. Deu tudo certinho. Graças a Deus. Agora a gente vai colocar o comando. Sudo. Como a gente já está logado como root. Não precisa. A gente só vai colocar aqui. Ponto. Barra. VMware. Barra install.pl Olha só. Ele está criando. Aí. Em qual diretório você quer instalar? Beleza. Vai. Ok. Ok. Não foi possível conectar o app start. Falhou conectar o software. Se você quer. Beleza. 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 Yes. É. Ok. Vamos esperar. Meu Deus. É isso que você quer? Yes. Motherfucker. É isso que eu quero. Cacete. Yes. Ah. Essa parte demora pra caramba. Não sei. Eu acho que eu fiz errado, galera. Vamos tentar de novo. É ponto. Não. Espera aí. Vm. Ah. Não. Deu certo, galera. Olha aí. Ele está inicializando. Vai fazer toda a instalação pra mim via root. Uma coisa que eu não gosto no Linux, tá, galera? É que ele é muito tipo... Essas instalações, sem ser pelo gerenciador de aplicativos, é tudo pelo terminal. É muito chato. Não é igual o Windows, que tem a janelinha de Serapia bonitinha, que você vê tudo. É tudo realmente visual. Isso aqui é tudo via texto. É muito chato. Muito demorado. Muito suscetível a pequenos erros. É beleza. Yes, eu quero liberar isso aí. Aperta enter. Enter. Beleza. Eu vou ligar a lâmpada aqui rapidinho, Jamal. Não me abandonem, hein? O tutorial ainda não acabou. É, galera. Pra quem tá vendo no YouTube, realmente vai ficar uma bosta por causa dessas pausas que eu dei pra falar com a galera, umas coisas sem sentido, que realmente não tem nada a ver. Mas é uma forma também legal da gente tá fazendo uma stream diferenciada, né? Uma stream que não seja totalmente sobre jogos apenas, certo? Ele tá criando o diretório e daqui a pouco ele vai pedir pra eu reiniciar pra gente poder finalmente ficar feliz da vida. E testar o sistema, ver realmente o que mudou e o que não mudou. Olha aí. Ah, não tinha dado enter. Ok. Ele tá usando aí o... Vai, vai que vai. Eu não entendo nada disso aí. Essa parte de kernel, ali, eu só sei instalar, sei usar, mas ok. 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 É um processo bem demorado, né, galera? Mas é uma coisa que vale a pena. Você ter vários sistemas operacionais, assim, máquinas virtuais, você conhecer sistemas operacionais diferentes, porque às vezes você fala, ah, o Windows é melhor e tal, mas sem ter conhecimento de causa, tem você realmente ter usado distribuições Linux e tal. Então, tipo, se você realmente não quer trocar o Windows pelo Linux, assim, tipo, logo de cara, é bom você testar na máquina virtual, você ver se realmente é viável fazer isso ou não. A maioria dos linuxseiros vão me odiar, porque eu uso o Windows ainda. Eu não, eu como um gamer, né, como jogador viciado aí, não tem como. Linux pra jogo não serve, não adianta. Ele tem menos, pega menos FPS do que o Windows. O que o pessoal fala, não, que Linux é menos processo e tal, mas ele é bem mais pesado, infelizmente, tem menos FPS, não tem como, isso aí é evidente. Mas, enfim, galera, agora ele vai pedir pra eu reiniciar. Deu tudo certinho, olha só. Vamos aqui reiniciar a máquina, vamos desligar, só que nós não vamos desligar, nós vamos reiniciar. E agora ele provavelmente irá se ajustar na minha tela como o esperado. Enquanto eu reinicia, eu vou ali tomar uma água e já volto. Transmissão ao vivo. Lembrando, galera, né, mais de uma vez. Se você tá vendo isso no YouTube, tenha em mente que esse vídeo, ele foi originalmente gravado ao vivo, numa transmissão ao vivo e depois enviado pro YouTube. Então, não estranhe pausas ao vivo, né, sem ter cortes nem nada. O processo de reiniciarização é demoradinho mesmo, dá tempo de eu tomar uma água. Já volto aí, galera. Tchau. 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 Bem, galera, gostaria de pedir desculpa pra vocês pela demora. Eu tive que beber uma água ali, meus lindos estavam implorando, mas a reiniciarização já foi concluída. Agora, como vocês podem ver, com seus próprios olhos, agora, provavelmente ele irá se ajustar à minha tela, eu espero. Eu não vou falar, tipo, o que vai dar certo ou não, porque eu não dou muita sorte com isso. Mas, vamos lá, vamos simplesmente aguardar. Olha, ele entrou no sistema e ficou tela cheia, galera. O que, obviamente, é um sinal muito bom. Eu consegui instalar o VMware Tools. Então, vamos enviar, mover para a lixeira. Aqui não é nem excluir, é mover para a lixeira. Olha só. Bem, galera, vamos ver aqui os papéis de parede que foram colocados nessa versão. Para que vocês possam ver aí o que tem de bonito, né? Olha só, os papéis de parede são totalmente diferentes da versão anterior. Mais uma vez, põe uma seleção aí maravilhosa. São papéis de parede super bonitos. Esse aqui, se não me engano, ele já tinha na versão antiga. Mas, olha só, os demais são novíssimos. São papéis de parede aí inéditos. Muito bem selecionados. Por sinal, são papéis de parede bonitos pra caramba. Olha só. São papéis de parede show de bola. Muito, 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 muito vivos, ricos, né? Tem aí de pássaros e animais diversos. Realmente, e é em 4K a resolução do papel de parede. Então, tipo, acaba tirando a necessidade de você ter que buscar por papéis de parede distintos, né? Pro seu sistema sair, sei lá. Meio até Intel, esse papel de parede, né? Olha só. Show de bola, galera. Eles fizeram uma seleção muito boa. Tem papel de parede pra todos os gostos. Eu sou mais um papel de parede padrão. Eu gosto bastante desse papel de parede padrão no sistema. E, tipo, acho mais bonito. Mas, vamos lá. Vamos ver aqui o LibreOffice Writer, né? Que é o concorrente, entre aspas, do Word, né? Vamos ver se teve alguma mudança. Eu creio que não. Dificilmente muda alguma coisa em relação a isso. Tá um pouco de lag, né, galera? Máquina virtual, eu tô transmitindo mais além. Esse aí é o LibreOffice, a interface dele é bem simples. Lembra dos offices antigos, né? O de 97. Office 97, Office 2003. Beleza. Olha só. As coisas que estão aqui em cima, as ferramentas. Acho legal isso. Ficou massa pra caramba a forma que eles integraram. Então, a Unity tá bem bonita, mas é pesada, né, galera? Tá pesadinha também. Vamos acessar o site do Ubuntu aqui, pra mostrar pra vocês o que há de novo no Ubuntu 15.4, certo? Mostrar também como você pode obter a versão 15.4. A gente foi lançada aí dia 23, ontem, né? Hoje aqui, a data dessa transmissão, dia 24 de abril, certo? Vamos lá aqui. A gente tava nessa página aqui do tutorial, né? Pra instalar aqui o VMware Tools. Não, vou até favoritar. Porque pode ser útil pra mim futuramente. Mas vamos lá. Tá aí de pesadinho, cheio de aluncio, chato de carregar. Travadinho por causa do limite de memória, né? Mas vamos lá. Eita, câmera lenta mesmo, cara. Melhor procurar no Google. O Ubuntu. Aí ele vai mostrar pra gente aqui o Ubuntu.com. Sistema tradicional líder aí dos computadores. Tablet, telefone e na nuvem também, né? Ubuntu 15.4 está aqui. Aprenda mais sobre o Ubuntu. Olha que bonito o visual dele, cara. Ubuntu Server, pra você que tem seu servidor e tal. Tem o OpenStack também, pra nuvens, né? Pra você que gosta de Cloud Computing. Mas enfim, vamos ver aqui no Desktop. O Ubuntu 15.4. What's new? O Ubuntu 15.4. O que há de novo? Vamos ver que fica mais fácil, assim. Eu tenho uma memória muito ruim. Então é melhor eu estar aqui do lado já do navegador, uma colinha básica, pra lembrar realmente o que foi modificado, porque foi pouca coisa, tá, galera? Não mudou praticamente nada. Olha só. Bem, a primeira coisa é o tal do System B, né? A maior mudança, a mudança mais expressiva do Ubuntu. O Ubuntu.4 é a introdução do System B, Init System at Boot Time. No momento do boot. Eu não sei o que, pra que que é exatamente esse System B. Você pode perceber uma mudança na velocidade do boot, por causa do System B. Esse é o software que inicializa, por isso o nome Init, né? Inicialmente, quando dá o boot. E ele carrega vários módulos e processos, em segundo plano, que fazem muito do que o computador, do que o sistema operacional de um computador moderno precisa. O Ubuntu, anteriormente, usava o Upstart, que era o seu próprio sistema de inicialização customizado, ao momento do boot. Enquanto o Debian, a distribuição Linux que o Ubuntu foi construída por cima, eles escolheram usar o System B, né? E o Ubuntu, obviamente, seguiu também a moda e foi pro System B também. O Upstart está disponível na 15.4. Ele está disponível como fallback, né? Você pode fazer o downgrade, no caso, no Grub, e pode ser utilizado para controlar as seções de usuários. Os méritos da troca são muito benéficos para o pessoal que manja menos de tecnologia. É possível que alguns usuários vão perceber uma mudança na velocidade do boot, dependendo da configuração. Ou seja, se você tiver realmente um SSD, um processador top, vai ser bem visível a diferença do boot, né? Agora, se o seu sistema é lento, se você tem pouca memória, realmente, você não vai perceber quase nada. Bem, outra mudança importante do Ubuntu 14.10 para o 15.4 foi a inserção do Unity 7.3, né? Que o Unity Desktop Environment, que é essa parte do visual do desktop, tudo que compõe, você vê aqui na tela, é o desktop, certo? Tudo, tudo, absolutamente tudo, é o desktop. E ele é baseado em Unity, né? Que é o bagulho do desktop, né? Não tem muito o que falar disso. Enfim, ele recebeu uma mãozinha de novos refinamentos. Não sei se pega bem no português, refinamentos, mas enfim. Recebeu melhorias, recebeu uns retoques, né? Que focam em corrigir bugs e erros, né? Processos equivocados de versões anteriores. Por exemplo, o menu de aplicação agora pode ser setado para sempre aparecer. Sim, você não tem mais que puxar seu mouse para o topo da tela para mostrar... Você não tem mais que mover seu mouse para o topo da tela para mostrar arquivo, editar, ajuda, se você não quiser. Se você prefere ter o menu de aplicações sempre disponível, você pode ligar ali no... Configuração de sistema aparência e o... É... 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 Enfim, para mostrar o que você... Da maneira que você gosta. Esses menus localmente integrados, colocados no 14.10, também suportam o modo Always Show. e mostrando mouse over, quando você bota o mouse... Tá, então... Vamos lá. Agora ele tem o tal do Compis 0.9.12, que ele... É... O que... O que move, né? O que... Como eu posso dizer... O que faz o Unity funcionar, né? É o nosso querido Compis, né? Que ele é um conhecido... E... Ele é testado e confiado, né? O... Testado e aprovado, né? Melhor falando com português. É um gerenciador de janelas. Enfim, tá? Não tem muito o que falar disso. É uma coisa muito técnica, né? Tipo, você não vai ver a diferença. Você é um usuário comum. Você não vai... Oh, meu Deus! Esse aqui é o Compis 0.9.12. Esse é o 0.9.10, que horror. Esse aqui é pior que esse não. Enfim, outra coisa foi o Kernel, né? Que agora é o 3.19, que é o Kernel novo. Olha que beleza! Melhorias. E, claro, atualizações. No LibreOffice 4.4 Firefox 37, Thunderbird 31, Shotwell 0.20, Nautilus 3.14, E20 3.14, Ratingbox 3.1, Totem 3.14, E o Gnome Terminal 3.14. Novo papel de parede padrão, Ubuntu Make. Foi formalmente introduzido em outubro, no lançamento de outubro, da Ubuntu Developer Tool Center, que antecipou o número de mudanças por vive, incluindo a cena renomeada, o nome mais memorável como o Ubuntu Make. Ubuntu Make simplifica o processo de instalação, ferramentas e blá blá blá. Enfim, basicamente, foram poucas mudanças, como vocês puderam ver. Não teve nada de muito, tipo, oh, exceto aí o kernel novo. Fora isso, não há nada muito atraente, atrativo, sei lá, como melhor palavra, se encaixaria. Mas, enfim, não há nada que force o cara, que você veja uma necessidade para fazer o upgrade, realmente, agora. O negócio é esperar a versão LTS, que vem em 2016. o veredito aí, assim como eu disse, é que, tipo, é uma, corrige alguns booms, mas, se você for colocar no papel, ele não tem nada de muito novo em relação ao Ubuntu, às distribuições anteriores. Não teve nenhuma alteração significativa, tipo, é mais uma coisa, tipo, superficial, como eu disse, essas versões inteirinhas, são os betas, né? Então, o que você verá realmente de novo, de diferente, é apenas na versão LTS, que só vem em 2016. No ano de 2015, não terá a versão LTS, que coisa triste, né, galera? Pois é. Mas, 2016 promete, o Ubuntu trará várias mudanças. Bem, galera, basicamente, então, como eu tinha dito, o Ubuntu está melhor. Está melhor, mas, não é nada, é muito, ó, preciso fazer o upgrade, vou fazer o upgrade agora. Não, se você está com o seu Ubuntu 14.10, 14.4, não faça o upgrade ainda, espere o inteirinho, a não ser que você realmente goste de ter sempre tudo novo, né, e correr risco aí de ter algum erro, porque é uma versão beta, é a versão inteirinha, ela não é bug free, então, você pode ter problemas, então, é recomendável você ficar na LTS ou na anterior. Mas, é isso aí, galera, está legal, está bonito, as mudanças foram superficiais, mas foram mudanças necessárias, o sistema aí, basicamente, continua a mesma coisa, o processo de instalação também não muda quase nada, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham conseguido ver o que houve diferente, que vocês tenham compreendido sobre o processo de instalação aí no geral, desde a criação da máquina virtual até a instalação em si, peço desculpas, realmente, por não ter me aprofundado muito, eu realmente não entendo muito de Linux, tá, esse site aí, galera, é bem legal para quem gosta de Linux, tá, omgubuntu.co.uk, é um site aí, conhecido, referência aí, notícias sobre o Ubuntu, se você quer acompanhar aí o que está acontecendo no mundo do Ubuntu aí no geral, não só do Ubuntu em si, mas também de outras coisas do ramo do Linux, esse site aí é o melhor, é o mais rico em conteúdo para os ubunteiros aí, é um site excelente, realmente falta um site desse porte aqui no Brasil, a gente tem que apelar para a guia, né, no site brasileiro ainda não tem nada sobre o Ubuntu 15.4, o site ainda não foi atualizado, ainda não tem o download, ah, então vamos mostrar para vocês como fazer o download do novo Ubuntu, você acessa esse belo site, ubuntu.com, certo, após entrar no site, é, você vai clicar aqui em Get Ubuntu Desktop, Top 7, é o 15.4 já, como você pode ver, aqui você vai escolher a versão que você quer, é, 64 bits ou 32 bits, lembrando, se você tem menos de 3 GB de memória RAM, é recomendado 32 bits, você tem também processador antigo, 32 bits, mas, então, é, fica a dica, vamos baixar aqui 32 mesmo, para mostrar como é que é, você vai clicar em download, ele vai, ah, você pode fazer uma doação, eu não quero fazer doação nenhuma, não é doação na favela, é, vamos lá, aí ele vai liberar o download, aqui vai começar a fazer, eu não quero fazer download, né, porque eu já tenho, mas enfim, é isso aí galera, ó, é, cancelar, ele tem 1 GB, tá, imagina isso, você pode emular, você grava no CD, ou emula, e usa o Ubi, para fazer a instalação, eu recomendo você gravar no CD, que é mais fácil, cria a partição, instala em dual boot, ou então, baixa a ISO, e usa ela pelo VMware Workstation, instala na máquina virtual, no caso, é bem mais simples, e bem, é, mais fácil, dessa forma de evitar erros, é, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, dessa transmissão, né, ou desse vídeo, né, se você estiver vendo no YouTube, é, se inscreva, deixe seu like, ou não, isso aí fica, por sua conta, mas enfim, espero que vocês tenham curtido mesmo, galera, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida é só perguntar, tá, eu não manjo muito de Ubuntu não, mas, à medida do possível, eu vou tentar ajudar, é isso aí, um abraço para todos vocês, e até a próxima.